Gente, eu tô iniciando um outro mod Conforme podem ver, só com a mesma roupa Porque é a continuação do mesmo dia Porque senão, eu ainda nem vi quantos minutos não Mas o outro ia ficar muito grande Então, continuando o dia Eu já fui Comprei os Paranauês Gente, quando a gente tá Assim, desesperada Por uma coisa A gente começa a imaginar Ai, esse fulano sobreviver No cabrote, né Ai, não sei nem como eu vou agradecer A Deus Por esse milagre, sabe Porque eu não tenho nada Não tenho nada que pague, sabe Essa Essa alegria, sabe Né, porque a gente tava Num momento tão desesperado, tão desesperado Tão desesperado, sabe Então, assim Não tem nada que pague, nada Mas aí a gente começa, às vezes Não é questão de fazer promessa Não, eu não sou de fazer promessa Não, porque Eu tenho medo de não cumprir Mas fica no imaginário Assim, nossa Se der tudo certo Eu vou Oferecer isso Vou oferecer aquilo Aquela coisa no imaginário, sabe Se der certo Eu acho que vou bem comprar Não sei o que Eu vou oferecer, sabe E então Agora As coisas começando a ficar certas Né Eu Né Porque é muito É muito fácil Na hora do desespero A pessoa pedir Pedir, pedir, pedir Mas depois Ela não Não dá o mesmo valor Né Ao agradecimento Então por isso Eu comprei aqui Os Paranauês Que eu vou fazer agora É Lá em casa Essa semana E aí Eu já fui também Comprar O O pezinho de couve Que eu falei Com vocês Que eu queria comprar Olha aqui, gente Tá na sacola Eu comprei Só dois pezinhos de couve O homem me deu um pouquinho De terra Não sei se é terra ou adubo Que ele me deu Mas ele deu Cara, ele me cobrou Só dois reais Aí eu falei Com ele assim Nossa Porque eu plantei Esses dias Mês passado na verdade E não pegou Será que a minha mão Tá ruim Ele disse Não Não pega fácil Assim não Você comprou Foi semente Ué, foi semente Ah, não Depende da qualidade A semente Que tal Né Porque eu comprei A semente assim Num lugar qualquer E fiquei esperando Que pegasse E não pegou Aí agora eu já Levo pra casa Esse sol já tem a raiz É só eu plantar Ah, eu nem posso demorar muito Né Mas meu ônibus É daqui a pouco Eu só falto Comprar só mais um negócio É E aproveitar Que a gente tá entrando agora Numa lua nova Lua nova Que é bom pra plantar, né Bem, como portanto Eu acabei de sair do ônibus Logo O próximo ônibus Que eu vou pegar É daqui a uma hora Então Eu tenho tempo Suficiente Parei na praça Aqui Na praça mais conhecida Do meu bairro Que é a Praça do Bramil Aí dá tempo De eu ficar aqui E tomar uma cachaça Minha cachaçinha Aqui, ó De coco Então vou ficar aqui Porque daqui a pouco Eu vou O que falta fazer Eu preciso ir no mercado Comprar umas coisinhas E eu vou ali, ó Não sei se dá pra ver aqui Aqui atrás de mim Na sexta-feira Tem uma Tem venda de De plantas De muda de flor, né E sabe quando a gente fica velho A gente só quer saber De planta e de muda de flor, né E eu quero comprar uma muda de couve Porque as sementes que eu comprei Olha que cachorro Maneiro As sementes que eu comprei Que eu tentei plantar Não pegaram E eu tô muito triste por conta disso Porque eu plantei na data certinha E tal E não pegou Então eu já pego aqui Já compro aqui Uma muda Já pegou Se não der certo Não deu É porque não é pra ter couve em casa Sou doida pra ter couve em casa Porque É a coisa que eu mais amo É couve, né Então eu vou pegá-la já plantada Mas vai ser a última coisa Que eu vou fazer, né Porque Pra carregar na bolsa Essas coisas assim É mais complicado, né Eu vou chegar atrás de casa Um pouquinho, né Na verdade eu vou chegar Exatamente na hora Da comida das crianças Mas olha Olha isso daqui Isso daqui É Gente, deixa eu levantar de frente Eu tenho medo de quebrar meu dente Ah, não vou mordendo Vou quebrar meu dente Depois vai ser um Mais prejuízo, né Eu não como nem maçã Eu não passo com os dentes Com medo de De quebrar E tá eu cismando De comer a ração das crianças Pra ver se é boa Mas o cheiro É muito bom Essa é uma ração Da fórmula natural Com meus sonhos de vida Gente, eu gosto Da minha vida simples Eu amo minha vida simples Mas Ração é muito caro E eu queria Dar uma vida melhor Para os meus caras Achando o estilo assim Nossa, se eu pudesse Dar pra eles Só da fórmula natural Porque assim Não é questão De falar assim Ah, marca Não é questão É uma marca É a qualidade, bicho É Eles por uma altura Eles usaram A ração da fórmula natural Que eu ganhei A gente vê A diferença De como fica o cachorro Quando usa um tipo de ração E quando usa o outro Essa fórmula natural Ela foi maravilhosa Maravilhosa Para os meus cachorros Só que assim Eu não tenho condição De comprar Sacos e sacos De ração da fórmula natural Para todos os meus Seis cachorros Então o que eu faço Eu compro uma ração Que dá para o meu bolso Né Não é uma ração Não é a mais barata Do que as minhas baratas Mas também É uma ração Que eu posso pagar Né gente E aí Eu compro Eu compro Outras rações Com mais Aí eu compro Uma outra marca De ração Que tem uma carga maior De proteína E compro também Essa fórmula natural Só que assim Uma quantidade Menosinha Tipo assim Aí eu misturo Na outra ração Tipo Para dar um gostinho Né Eu queria dar Só da fórmula natural Até queria Aqui Mais um cachorro Aqui Olha só Onde eu estou Sempre tenho amigos Sempre faço amigos Com muita facilidade Então assim Eu queria poder ajudar Todos os cachorros Do mundo Eu queria dar Uma vida mais confortável Né Para os meus Mas aí a gente Vai fazendo assim Né Aquilo que a gente pode Né A gente tem coisa Mais linda Meu Deus Gostoso Olha que gostoso É essa vida Então O que foi que aconteceu Também Em relação ao meu tio Que eu tinha falado Em outro vídeo Graças a Deus Nós recebemos Boas notícias E boas mesmo Sabe Porque Por esses dias Ficamos sabendo Que ele não vai precisar Mais de fazer Emodiálise Né Porque Os ris deles Estão funcionando Muito bem E aí De um dia Para o outro Um dia É Meu primo Voltou lá Foi um dia Voltou lá No dia seguinte Para visitar Ele já estava Desentubado Não está precisando De oxigênio É Para respirar E um fazer Né Tracostomia Não vai ser necessário Fazer Não está com febre Está Uninando Normalmente É Está tomando Né Não está tomando Mais aqueles remédios Para dor Fortíssimo Acho que tem um tal De fentanil Que ele é mais forte Que é morfina Que é o que ele estava tomando E está sem dor Não está Sedado Ele só ainda Não está Falando Porque ficou assim Ficou muito tempo Né Hospitalizado Chegou a ficar Entubado Então assim A voz Está muito fraquinha Aliás Ele ainda está Muito fraquinha Né E aí Hoje Antes de vir para cá Conversando Com Com o meu primo Ele me falou Que a situação Do meu tio É o seguinte Ele está bem O quadro Continua Tem gravidade Né É grave Dentro Do quadro dele Porque ele tem Um aneurisma Só que acontece O aneurisma cresceu Tanto 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 Que Tipo assim É Ele tipo Como se fosse assim Não sei explicar isso De maneira técnica Sabe Mas tipo Foi invadindo Assim O corpo E prejudicando Outras coisas Né Foi o aneurisma Que fez Na altura Né Foi Tocando Tanto Ali na bexiga Que fez Com que os rins Parasse Né Mas graças a Deus Assim Já estão Funcionando Normalmente Aí descobriu Se um furo No intestino Dele Esse furo Causa Uma infecção Mas aí Já estão Usando Um antibiótico Né Tanto Descobri Qual é o foco Da infecção Pra controlar Né Controlar isso E Tentar Fazer um dreno Ali E tal Só que assim Olha que curioso Aquilo que pode Matar ele É também Aquilo que está Salvando ele O aneurisma Eles ficam Que é tipo Assim Né Verboca Como se fosse Uma espinha Que estivesse Lá no No intestino Do lado De fora Do intestino Aí você tem Um buraco Ali E aí O aneurisma Que está tampando Esse buraco Ou seja Aquilo que mata Ele Que pode matar Ele Também Aquilo que Ele salvou Na vida Dele É muito Incrível Isso E aí Os médicos Falaram Que Realmente Não tem Como fazer A cirurgia Do aneurisma Dele Meu tio Também Nunca quis Fazer Essa cirurgia Sempre Que falava Com ele Pra voltar A fazer A cirurgia Porque ele Já fez Duas Na verdade Quando se falava Com ele De fazer De novo Essa cirurgia Ele falava Eu Vou fazer A cirurgia Eu não quero Caçar a morte Sabe É O médico Falou Assim Como Tá muito 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 Grande A idade Dele Que ele Fez 73 Anos É O estado Dele Tipo Fazer Ele Fazer Essa cirurgia Seria Matá-lo E então Eles decidiram Que não vão Fazer Essa cirurgia Nele Só que Assim A gente Tava Um pouco Tempo Atrás Muito Preocupado Muito Desesperado E mesmo Pensando Né Num retorno É Pra casa Do meu tio É O cenário Que a gente Tinha Era Tipo Por exemplo Eu queria Precisar De hemodiálise Isso Pra uma Pessoa Ativa Como Ele Né Um homem Muito Ativo Isso Poderia Deprimir Ele Sabe Porque Hemodiálise Você tem que Fazer Três Vezes Por Semana Sabe E tal E você Fica Limitado Um monte De coisa Então Assim Cara A gente Tava Naquele Estado Sabe Que A gente Já Tava Assim Sabe Achando Que Sabe Os médicos Falando Pra gente Que 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 Não ia Dar Certo Que Tipo Assim Né Que Ele Tinha Poucas Horas De Vida E tal E De repente Agora A gente Tem um Cenário Em que Ele Está Vivo Em que Há Esperança Tipo Não Há Esperança De Curar O Aneurisma De Resolver Esse Problema Do Aneurisma Aneurisma É Uma Coisa Que Pode Crescer Muito Estourar De Uma Hora Para Outra É Mas Também Pode Não Acontecer Então Assim Ele Vai A partir De Agora Dando Tudo Certo Continuando O Quadro Do Projeito Que Está Evoluindo Ele Depois Ele Vai Para Enfermaria E Ele Vai Poder Ter Acompanhante 24 Horas Né Alguém 12 Horas Na Pessoa 12 Horas Tal E Depois Disso Ele Vai Ser Liberado Para Voltar Para Casa Mesmo Com Aneurisma Sim Porque Não Há Outra Solução Mas Vai Ter Cuidar Os Cuidados Em Casa Né Vai Possivelmente Tomar Medicação Etc É Mas Vai Poder Ter Uma Assim Vai Ser Como Eu E Você Que Assim Que A gente Tanto Eu Posso Sair Daqui Agora Né Achando Que Eu Estou Cheia De Vida Pela Frente E Acontecer Alguma Coisa Comigo Se Atropelar E Morrer Como Posso Viver Mais 40 50 60 Anos Entendeu Aquela Coisa Que Não Sabe E Aí O Médico Contou Para Sobre Uma Pessoa Por Exemplo Que Está Em Cuidados Paliativos Há 18 Anos Né Há Cuidados E Tal Porque A pessoa Tem Um Problema De Saúde Mas A pessoa Pode Viver Muito Tempo Né Então Assim É Aquela Coisa De Vai Ser Quando Deus Quiser Olha Cachorro Quando Eu Falo Quando Eu Falo Toma Aqui Quer Quer Não É Não Fiot Não Quer Não Ração Da Boa Gente E O Cachorro Está Negando Ele Vai Querer Me Cheirar Aqui Pode Fazer Carinho Pode Fiot Meu Deus Quando Eu Falo Essas Crianças Estão Sempre Se Aproximando De Mim Estão Vindo Aqui Para Fazer Amizade Comigo Ah Coitadinha Gente Procura Que isso Com a cabeça Hein Você É De Quem Fih Então Em Relação Ao meu Tio É Ele Vai Receber Cuidados Vai Vir Para Casa Se Deus Quiser Continua As Coisas Caminhando Desse Modo Ele Vai Vir Para Casa E Vai Ter Uma Vida Vai Continuar E Só O Fato De Voltar Para Casa Ele Vai Estar Bem Sabe Claro Não Exatamente Como Ele Vivia Antes Mas Também Não Como A gente Imaginava Que Ele Não Vai Precisar De Emo Diálise Vai Ter Que Readaptar Várias Coisas Tipo Comer Comida Normal Por Exemplo Voltar Conversar Se Ele Voltar Vai Demorar Um Pouco Já Teve Muito Tempo Internada Então Se adaptar Novamente A vida Mas A gente Está Muito Feliz Com Com Porque Ele Vai Estar Com A Gente Recebendo Carinho Recebendo O Amor Da Gente Ai Gente Nossa A gente Sabe Quando Tira Um Peso Claro Que A Vida De Uma Hora Para Outra Ela Pode Dar Uma Rasteira Na Gente Sabe Mas Assim Ai É Tão Bom Porque A gente Estava Nossa A gente Estava Assim Despedaçados Desesperançados Sempre Tem Falando Com A Gente Tipo Cara Real Sabe Você Fala Com A Médica Uma Coisa Esperando Que Ela Diga Uma Coisa Positiva E Ela Querendo Me Colocar Na Realidade Sabe Eu Fio Milagre Gente Eu Sempre Tocando Nesse Ponto Mas Isso Aconteceu Um Milagre Mas Eles Precisam Ser Mais Tipo Me Jogar Os Baldes De Água Fria Quando Você Quer Ouvir Uma Coisa Positiva E A Pessoa Diz Coisa Que Te Desanima Então Agora O Que A gente Recebeu De Informação Agora É Muito Mais Animador Por Causa Do Claro Não É Uma Coisa 100% Ele Vai Continuar Com Esse Problema Do Aneurisma Mas Bicho Vai Voltar Para Casa Vai Poder Ser Cuidado E Como Todos Nós Pode Acontecer De De Uma Hora Para Outra Como Pode Durar Mais Décadas Pela Frente Então A gente Está Muito Feliz Mas Como Eu Contei Durante Todo Esse Tempo Foi Um Processo De Muita Oscilação Emocional Porque Um Dia A gente Tem Uma Notícia Nossa Que Quase Fazer Uma Festa Aí Outro Dia Vim Balde De Água Fria A gente É Lá Pro Fundo Do Buraco E Eu Acho Que Agora Coisa Sim Parecendo Que Vai Se Estabilizar Está Está Estável Foi Isso Que O Médico Falou Que Ele Vai Eu Tenho Agora Uma Tomografa Uma Ressonância Um 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 De Coisa Que Fazer Só Para Ver Os Próximos Passos Depois Isso Não Tem Mais Sentido Ele Continuar Lá Na UTI Porque Ele Já Não Está Entubado Já Não Está Respirando Não Está Respirando Por Oxigênio E Tal Não Está Fazendo Hemodiálise Então Ele Já Pode Ir Um Leito Comum Tempo Lá E Tal E Aí Quando Tiver Condições De Mandá-lo Vim Para Casa É Que Vão Mandar Isso O Que Não Foi Passado Até Agora Bem Por Que Eu Desci Do Ônibus Porque Eu Vi O Ônibus E Quis Logo Entrar Que Bom Vou Embora Agora Esqueci Que Outras Coisas Para Comprar Aqui Que Não Dá Para Comprar No Meu Bair Entre Pelas Algumas Coisas Relativas As Milhões De Promessas Que Eu Vi Não Foi Promessa Né É A Sensação De Que Eu Tenho Que Agradecer O Mínimo Que Pessoa Tem Que Fazer É A Vontade De A De A Porque Teve Muita Força Lá De Cima Ai Para A A A A A A A A A É Porque Foi Barra Foi Barra Tá Sendo Ainda Enquanto Ele Não Volta Para Casa A 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 Eu tenho que comprar umas coisas aqui, que não vendem lá no meu bairro. Então é isso. Vou ficar por aqui na conversa, porque eu vou comprar outras coisinhas aqui em Matias. Beijinhos para vocês e até a próxima.